O robô eu não joguei basicamente. Acho que eu não joguei nenhuma vez com ele. Vambora, vamos de robô. Nossa, mas esse... Ah, eu lembrei porque esse é o ataque básico dele. Ah, ele ataca mais rápido. Lembrei porque. O combo dele até que é forte. Ah é, né? Aí a gente vai matando os bichos e a gente ganha esses drones de cura que a gente pode atacar nos outros. Lembrei o que ele faz. Cara, não sei. Ele é um... Sei lá, ele só é de... É um remake do 1, né? Então, com coisa nova. Então é só... É um jogo diferente, né? Eu ainda acho o 2 mais incrível. É que o jogo original desse aqui é 2013, né? Mas eu acho que eu ainda... Ainda acho o 2 mais da hora. Caraca, a martelada foi metade da vida do boss. E a minha vida tá acabando também. Porque esses bichos... Mano, esses bichos... Pesados, dá muito dano em... O personagem que ataca de perto, velho. Meu Deus! Gente, vamos dar um segundinho aí, cara. Calma aí. Deixa eu finalizar o boss. Ele vai me finalizar. Finalmente. Falou, geladeira. Até mais, mano. Eu nunca acho aqueles bagulhos... De ter mais boss antes de a gente ir ao boss. Uh, a capa é boa, hein? A gente é um robozinho de capa. A capa acho que é um dos únicos itens que aparece, né? Que aparece no nosso personagem. Cara, era pra atacar pro outro lado. Armei. Mais algo aqui embaixo? Cara, começar com esse corte que a gente fica mais rápido fora de batalha é muito roubado, velho. Nossa, é muito melhor andar rápido. Daqui acho que eu já olhei, né? Vambora. Cara, o tamanho da capinha, velho. Parece que ele tá com um pano só, velho. Caraca, ele é muito maior que a capa, velho. Caraca, ele é muito maior que a capa, velho. Caraca, ele é muitoó. Caraca, ele é muito maior que a capa. Caraca, ele é muito maior que a capa, velho. Fugiu, nasci. Eu não acho item. Nossa, pra matar esses bichos grandes Falta dano, hein Gente, vamos spawnar aí, na moral Mais caixa aqui embaixo Falta os lentidões atacar Podia ser não, podia não ser vocês, mas tudo bem Uh, deixar os bichos lerdo quando atacam é bom, hein Mais um balzinho Uh, aposto que eu for dano e espelho todos os ataques Tá, é o mesmo item que eu tinha na passada, né Quando eu tomo 6 hits por 4 segundos O dano que os bichos dão volta pra eles, né Pra o bicho que ataca de perto é bom Hum, estátua Ver se não tem mais nada antes Tá, o TP tá aqui Ativei já, vambora Ah, o robô até que é melhor do que eu imaginava Não é não, ele tá tomando muito dano Retira o que eu disse Tá bom, talvez seja assim Talvez seja assim Volta o que eu disse Caraca, solamos o boss, velho Que isso Caraca, esse elite tem vida, hein Caraca, mil Caraca, eu farmei 1500, velho Que isso Calma aí, gente Tem que pegar os itens aqui, velho Farmei muito Tem algo aqui embaixo? Nada Desci à toa Não existe chance da estátua Fazer eu gastar meus 1500 E não me dar nada, né Bom, tá safe Gastei só 500 Bora, mano Caraca Nossa, foi meio confuso Já tem uma estátua aqui Já fui roubado Vem pra cá, burro Você vai cair Meu Deus Precisa de dinheiro Se você cai Sabia que ele ia cair Boa, junta aí Vocês três Boa Um item Pelo menos Ele me deu um item Tudo bem Vamos pro próximo Não, falta um inimigo Onde que ele nasceu? Nossa, ele nasceu lá embaixo Eu ouvi dali Ah, eu não vou matar vocês Vai cair Caraca Quanto eu tô subindo Meu Deus Boa, boa, boa E é bom pra farmar Cara, a gente aumentar A velocidade de ataque Desenvolvou, velho A gente tá bem Vamos subir tudo Antes, né Era pra gente ir pra esquerda De uma vez Caixinha Mais uma estátua Caraca Já com Já com Mano, a estátua Já roubou Todo meu dinheiro Já Mas ele tá de brincadeira Né, velho Gastei todo meu dinheiro E ganhei um item de espaço Eu não vou usar Tem uma caixinha De dinheiro aqui embaixo Ah, mas eu não consigo ir Tá Nossa, não tem uma saída Por ali Vou ser obrigado A gastar mais Nessa estátua, né Se bem, juntem vocês Aí, junta, junta Caraca Vamos morrer aí Nasceu mais bicha Que ele igual Ele não tinha morrido Ah, mas na moral, velho Eu tô sendo roubado A estátua Não me deu nada De novo, velho Olha, a estátua roubou Todo meu dinheiro Vem seguindo aí Vem seguindo A estátua roubou Todo meu dinheiro Tem algo aqui no meio Mais estátua Cara, é a terceira estátua Tá Vamos nós Ter que ser roubado De novo, né Pelo menos o primeiro item Ela me deu de primeiro Eu vou roubado Gente, vamos nascer mais bichos aí, velho Cadê os bichos? Nossa, matar a bicha que voa com esse robô Ah, eu vou embora Eu não vou ficar nessa estátua Vou ficar dez horas aí Vou ser roubado Toda hora Mais uma caixinha de dinheiro Vou usar meus mísseis aqui Pra só por usar E esse log aí, hein Onde eu entro nesse lugar? Não sei Mais uma estátua, cara Não sei pegar aquele log Pelo menos eu mais o item de primeiro Caraca, eu nunca achei tanta estátua, velho Bom Ah, cadê o boss, hein Aqui foi um de Unassim, inclusive Até esse robô da marretada O bicho já semeceu Mais dinheiro Cara, eu estou perdido nesse mapa já Eu não lembro se eu continuei pela ponta Se eu desci Eu acho que eu desci Ah, o TP não está aqui Vem seguindo Vem seguindo Vem seguindo Sete Não sei onde está o boss Nossa, mas calma aí Nasceu todos os bichos do mundo Agora eu já peguei os itens Quer dizer, faltam as estátuas Mas eu tenho que achar o boss Está demorando muito já Cara, eu estou perdido nesse mapa Estátua Pipoca com manteiga e aí, velho É Foi ontem, né Mas como ontem não teve live Então tecnicamente é hoje Ah, se pá está aqui, né É, porque é essa Mano, tem duas pontes Igual As duas estão quebradas Como que eu vou saber Que elas são diferentes E que elas são só mesmas, né Dá muita impressão Que é o mesmo lugar Só está confuso Ah, vamos ativar o boss, né Por que que nós vivemos ainda Meu Deus Morri Cara, como que esse robô Vai matar esses colosso, velho Calma, 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 calma Oh, um foi Oh, um foi Um foi E dropou um item bom, hein Matei Matei O robô O robô dá bastante dano, velho Ai, cliquei fora do jogo sem querer, velho Calma, quase bani alguém Valeu, maluco Feliz aniversário Vamos embora desse mapa Já passamos mais tempo que deveria O mapa é bom Quando aqui desse mapa Tem um boss que pode spawner Aqui que é mó difícil Uns porcos de lava, velho Que ataca mó de longe Por que que eu estou indo nessa direção? Eu não sei Mas agora eu estou indo Eu cliquei fora do monitor Cliquei no outro monitor Não estava o chat Eu cliquei no nome de alguém Uh, esse relógio é roubado Os bichos ficaram parados por, sei lá Sete segundos Vamos, desce aqui, porra Caraca, eu subi ele pra plataforma e matei Subindo, subindo Nunca no drone nem pensar Uh, mais boss quero Outro item de espaço, talvez Boa Se eu descer aqui Não Calma, vamos descer aqui Nada Para Para Para, cara De me acertar Você tira a minha velocidade Caraca, ele me dá mó dor, inclusive Não só está me tirando a velocidade Cara, cadê os baúres desse mapa? É, eu achei o boss Vou ativar o boss Dane-se Não seja o porco Cremador em sobrecarga Não sei o que é um cremador Ah Sei, sim É o boss Os porcos que atacam de nárnia, velho Meu amigo Primeiro de tudo que eles nascem lá embaixo, né? Ai Ai Deus do céu Péssimo boss Nossa Como é que eu desço agora? Calma Não, não fiz todos os desafios ainda Ai Tá bacana que ele toma bastante dano, né? Que é tipo, nada Tá bacana que ele toma bastante dano, né? Um morreu Tá coçando Pra se matar bicho normal Pra cada bicho que eu mato Aparece um drone de cura Que ele explode no bicho e me cura Sim Eu taco os drones e aí eles me curam E dá dano no bicho O que não faz muito sentido Mas é como funciona Nossa Vou morrer Meu Deus Eu pari o tempo Mata ele Nossa senhora Eu quase morri Eu quase morri, velho Eu quase morri Meu Deus Ai Ah não Estátua Gastei uma vez Gastei duas Eu não vou gastar três Novecentos Eu não vou gastar Não Essa estátua redondinha ali É mais ladrona de todas Gastei uma Péssimo item Gastei duas Olha Deu dois itens seguidos O segundo item é decente Mas o primeiro é bem inútil Então eu vou embora Essas estátuas aí falham muito Velho Templo sagrado Vem seguindo aí Vem seguindo aí Procurando onde tem baú Nossa Essas abelhas É insuportável Posso matar bicho De baixo Matar bicho Que voa Com esse robô Não é uma tarefa Muito fácil O robô é muito lento Atacando Pô Matei as abelhas Vambora Será que vai nascer mais Mas é a vida Não subi aqui pra nada Eu não consigo subir ali Tá Corre Dois bosses nesse mapa Não é uma escolha muito inteligente Vai aqui Isso Bicho que não voa De preferência Boa 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 não é tão bom, né? Porque ele ataca... É bom pra quem ataca rápido, né? Ele ataca muito devagar. Ah, o boss tá aqui. Ativei. Hora de morrer. Ok, esse boss não é difícil. Estátua! Nossa, mas nem os Minions eu matei. Caraca, ele tem vida, hein, chat? Se pá, a gente morre. Nossa senhora! Tá tudo bem, tá tudo bem. Relaxa. Não, fica aqui no meu buff. Fica aqui no meu buff. Cadê o boss? Achei. Paralisei o tempo, paralisei o tempo. Caraca, o boss tanquei, hein? Sei que o robô não é o cara que dá mais dano no mundo, mas... Um dia ele vai morrer. Ele tá quase. Tem umas plantas ali em cima me atacando, velho. Essas plantas. Tá, vou apertar F, mas eu preciso pegar baú, velho. Calma. Tem nada aqui. Ganheirinho. Nossa, vai bater três bosses. É que no caso é que ele foi... Era pra ser dois, né? Mas era um boss elite, né? Então contava com dois. É, eu contava com muito mais, né? Porque aquele boss demorou muito pra eu morrer. Ah, quando eu ativo o TP, eu não posso... Esses bagulho de quebrado era a estátua que você trocava a vida por item. Mas como eu já matei o boss, eu não posso ativar mais. Eu não tenho... Eu não tenho como pegar aquele baú dourado porque eu não tenho pulo. Meu pulinho é baixinho. Tá, aqui desse lado não tem mais nada. É fora a planta. Meu Deus, velho. Por que se... Isso, fica aí embaixo. Não tem mais nada. Só tem um espaço... Nossa, tem um espaço enorme vazio nesse mapa. Então, vambora. Vamos para o boss. Isso aqui. Vamos descer primeiro. Eu sempre sei que aqui tem... Aqui tem um cartãozinho. Tem um itemzinho aqui. Vamos nascer mais... Mais bicho perto. Boa. Não, sem ficar nas minhas costas. Meu Deus. Cara, eles estavam todos no ar, cara. Foi um péssimo congelamento de tempo. Cara, se pá, a gente morre. Eu nem sei nem como eles estão me dando tanto dano. Meu Deus do céu. Dinheiro. Ah, vem. Mais um cartãozinho. Nossa senhora. Meu Deus. Chet, o robô não vai tancar. Meu Deus, velho. Cara, por que que eu tô tomando tanto dano nesse mapa, velho? No mapa anterior eu quase não tava tomando. Meu Deus, velho. Caraca, mano. Santo item que fica tudo devagar ou paralisado quando eu tô quase morrendo. Pauzinho. Abre isso aqui também, dane-se. Juntar mais bicho que a gente precisa de dinheiro. E não morrer, hein? Não morrer é importante também. Item de veneno é meio inútil, né? Acho que é ali onde eu tava. Vamos seguir. Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital. Inútil. Porque sempre vem esse item aqui, né? Caraca, eu via demoração muito pra morrer. Caraca, outro item desse? Não. Vai ficar de costas pra mim não, safado. Pula! Nossa, como que eu vou chegar ali? Calma. Pedir dinheiro. Vou paralisar vocês, vocês tão dando muito dano. Ai, esse daí teleporta. Licencinha, licencinha, licencinha. É um bom item, né? Mas não agora que eu tô no boss, né? O boss é um item bem inútil. Toda vez que eu mato um bicho, sai uma planta de cura. O boss invoca, tipo, dois bichos, sei lá, durante a luta toda só. Assim, não é um bom item, né? Nossa, é muito caro as coisas aqui, velho. Vou pegar a arma pra dar um danozinho a mais no boss. Caraca, eu quase pensei que o bicho era um item, né? Ele tava tão parado ali. Opa. Pelas ajudas que se já me deu no Isaac, merece um primo. Rick e FG, falou pelo sub dois meses com o Prime, mano. É nóis. Valeu por acompanhar, mano. Inclusive, depois dessa run, a gente vai pro Isaac. Deborou um pouco mais do que eu imaginei. Fazia tempo que eu não jogava esse jogo. Não viu o tempo passar. Mas a gente vai pro Isaac. Caraca, eles dão dinheiro pra caramba, né? Caraca. Agora que eu vi o tanto de moeda que cai, velho. Uh, isso aqui é bom. Quer dizer... No boss não é tanto. Boa, boa. Spawne aí, spawn aí. Paralisei todo mundo pra gente matar mais rápido. Ué, não caiu nenhum item, impressão minha. É, eles não vão conseguir subir, né? Calma. Mais um baúzinho só. Apesar que a gente deve ter uns dois ou três ali em cima só. As vezes não tem nada, velho. Que jogo ladrão, mano. Tá, vambora. Quais dois do YouTube de Ice recomenda? Nenhum. Eu só. Mas eu literalmente não assisto nenhum mais, velho. Quer dizer... O único que eu assisti... Meu Deus, tem um saqueador aqui. Morremos. Morremos. Acabou. Acabou. Morremos. Morremos. Ih, não morremos não. Tá paralisado. Tá paralisado. Soca ele, soca ele. Não morremos. Mas eu não acompanho nenhum, mano. Eu acompanhava o streamer russo, there is no future, mas não acompanho nenhum, não. A única coisa que eu vi, é que eu vi de vez em nunca, é no Twitter. Calma. Tá difícil falar agora. No Twitter, tipo, tem uns Twitter de fatos aleatórios de Ice aqui, mas não acompanho nenhum. Cara, faz muito tempo atrás, eu nunca acompanhei algum, aliás, eu, tipo, desde que eu comecei a jogar, eu nunca acompanhei nenhum. Tipo, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, eu assisti um pouco, quer dizer, uns dois, três anos atrás, eu assisti um pouco Flango, assisti as lives dele de vez em quando. E só, velho, acho que, assim, o que eu me lembro era, tipo, ele faz uns três, quatro anos, sei lá. Mas, tipo, acompanhar, acompanhar mesmo, eu nunca acompanhei. Só o russo mesmo. Eu acompanhava mais antes do YouTube, antes de eu gravar. Meu Deus, o robô é... Complexo. Ai. Nossa, o robô é muito ruim contra o boss, agora que eu percebi, velho. Porque o robô, ele ganha... Ele ganha cura. Nossa, chat. O robô, ele ganha cura por cada bicho que eu mato. Se eu não mato bicho, ele nunca é cura. Não tem como o boss subir aqui em cima, não? Até porque subir embaixo não dá. Pronto. Ah, é mentira que você ficou no ar. Ah. Até o boss é arremessado para cima por esse ataque. Ok, a primeira fase foi. Mas o There is no Future foi o único que eu acompanhei mesmo. Mais por causa do horário que ele faz live. Porque ele é russo, então, tipo, quando eu acordo, ele está em live. Mas faz bastante tempo que eu não acompanho. Nossa, eu já matei os dois? Eu nem vi a outra como morremos. Morrendo. Estátua, estátua, estátua. Ah, por isso que ele invoca a bicha nessa fase, né? Só para dar uma ativada nas coisas que ativa quando o bicho morre, né? Ah, está mudando até que dano. Ele já está na metade. Toma. Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Ah, não está ativado ainda. Não sobe não. Desce. Eu menti. Ai, 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 ai. Ainda bem que ele só acerta o boss. E o bicho estava na frente. Parece aqui, safado. Para de trocar de lugar com a sombra. Como faz? Como faz? Veneno a ele. Caraca, é chato matar esse boss final com o robô. Estátua. Ai, 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 ai. Nossa. Não gostei, não gostei. Não gostei. Não gostei. Caraca, eu taquei ele pra cima Nossa, a skill ficou pra cima Ficou horrível Meu Deus Nossa, morri Meu Deus, velho Nunca mais jogo ele pra cima Nossa, foi o pior timing do mundo Bem pro meio, pelo amor de Deus Caraca, eu joguei Ah, mas aí você tá me zoando também, né Caraca, eu joguei ele pra cima Caguei tudo Quase que eu fiz de novo Nossa Estátua Calma que ele tá carregando uma espadada Ele vai soltar essa espadada quando parar Meu Deus Calma, vem pro meio Vem pro meio Vem pro meio Vem pro meio Proibido não ficar no meio Proibido Nossa, esses espadados Ai, 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 ai Espadada, foi doída Nossa Meu Deus Não gostei Não gostei Não gostei Parece Vem um pouco mais pra cá Estátua Oh Estátua Para de soltar poder Você roubou nessa daí Calma Vem Fica aqui na frente Por favor Quase que ele não tomou Meu Deus O céu Do céu De novo Ai, 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 ai Meu Deus É Tá um pouco complicado Aqui Meu Deus Eu quase morri Sai de perto dele Sai de perto dele Sai de perto dele Vem cá Vem cá Ah, que ele morreu Envenenado, mano Cara Que isso foi muito Difícil, velho GG Oh, o roubo é bom É bem, bem básico O ataque dele Mas é bom Ele é mais tanque Com certeza Caraca Quase morremos Um monte de vez Ah, conseguimos Por que? Que que te tilta Como broteito? GG Boba é da hora Tem que ver como Vamos ver como Libera as skills Ele tem mais duas skills GG Hand Ou hand Hand De Tipo Ma Um Boa Cadê ele aqui, ó Ó Martelão dele Ele tem um bonézinho Ele tem um bonézinho, cara Eu tinha esquecido Ele tem um bonézinho Tchau E aí Ele tem um bonézinho